O que é que pode acontecer quando se efetua uma poda severa numa oliveira? Podemos dividir os tipos de poda em três podas distintas. A poda de formação, cujo objetivo principal é a construção da estrutura de oliveira com boa orientação e posição dos ramos principais. Depois, numa fase adulta de oliveira, em que a mesma já se encontra em produção, efetua-se uma poda de manutenção, caracterizada por cortar o mínimo possível, de forma a proporcionar um determinado volume de copa, permitindo a entrada de luz. Com o passar dos anos, e quando se verifica que existem troncos principais que devem ser substituídos, é efetuada uma poda de renovação. Esta deve ser efetuada de uma forma progressiva e equilibrada. Mas seja qual for o tipo de poda, nunca se deve efetuar uma poda severa. É sabido que a oliveira tem uma excelente capacidade de regeneração. Mas uma poda extremamente severa irá alterar o ciclo vegetativo da árvore e diminuir drasticamente a produção nos anos seguintes. Após a poda severa, as oliveiras ficam com pouca rama e com a capacidade fotossintética limitada. Contudo, através dos nutrientes armazenados, a oliveira responde com grande vigor, efetuando a reposição de rama nova e emitindo grande quantidade de chupões. Estes chupões aparecem desde a base do tronco até aos ramos mais altos. A quantidade é tão grande que a maior parte terá de ser cortada, sem nunca ter chegado a produzir. Também em casos extremos, uma poda severa poderá causar a seca de vários ramos ou mesmo levar à morte da mesma. Portanto, quer seja uma poda de formação, poda de manutenção ou poda de renovação, uma poda extremamente severa deve ser sempre evitada.